Música Um ceviche de salmão com limão, duas casquinhas Minhas garções, eles não tiveram muita memória Passam pedido para mim, eu passo a segunda cópia para mandar para a cozinha Se eu vejo muito comandos entrando na cozinha, eu tento para dar uma segurada nas cópias Porque se não acumula muito, ninguém consegue fazer nada Na entrada, Jacquin descobre o complicado método de organização das comandas de Estefano Explique para mim, o que é isso? É o meu controle, aí eu vejo que está saindo, mês e dez Tá Você não é uma coisa esquisita, isso? Uma salada, um e outro de casa Hã? Estefano? Sim Você é o sistema da casa Isso Você não confia em funcionar, então? Confia? Não Ok Deixa eu correr um pouquinho Esse cara aí corajoso Deixa eu correr um pouquinho Tem que fazer a cozinha, Zé, os pedidos estão todos tirados Tá todos os pedidos tirados Como é que está na cozinha lá? Aí você vai bater Não sei, eu não sou chefe, eu não sou cozinheiro Então você é o quê? Eu sou patrão, é diferente Então Chefe, assim não dá Agora eu sou o quê? Chefe, lavador de pia, limpador de chão, atender cliente, gerente, eu vou ter que fazer tudo aqui sozinho Você é o patrão? Não, eu sou o patrão Não sou onipresente, onipotente, eu não faço tudo Você ainda tem que funcionar? Para os donos entenderem os problemas do restaurante, eles precisam sentir na pele o que os funcionários vivem William já percebeu, agora é a vez da Sibeli Como é que é seu nome? S-I Eu achei que o Jacquin ia escrever na Doma alguma coisa tipo Sibeli, chefe de merda Sibeli, você não serve Dá uma boa tudo, Charon Boa tarde, gente Tudo bom? Como está sendo a experiência até esse momento? A gente não pode falar nada do trabalho, porque a gente não comeu aí do hambúrguer Não dá para saber Vocês estão esperando a duas horas, né? Eu peço desculpas, tá? Eu vou voltar para a cozinha depois Tá bom? Obrigada Ah, mano, f*** assim, seja o que Deus quiser, não dá nem ficar pensando Você tá rindo, eu tô chorando de tristeza Calma, vai dar tudo certo Vai sim Catei meu cigarro e falei, eu vou fumar Ah, tô visitando o normal hoje Hoje, tô estressado disso F*** assim É o cara que se der Porque eu fiquei com vontade de dar um soco na cara do cara E essa aqui? Ô, beleza, tomamos! Não faça essa Tem que terminar essa, depois vem nessa e assim por diante Jacã estranha a ausência de Khadija E vai atrás dela para ver o que está acontecendo Ai, 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 agora ferrou mesmo Eu tenho que desestressar, porque se eu não desestressar eu não consigo Parabéns, dona do restaurante fumando em frente do restaurante Eu acabei me estressando porque você ficou gritando e eu fiquei nervosa Eu gritando? E aí eu fiquei desesperada Eu quero botar você no seu lugar O seu lugar não é aqui fumando O seu lugar é aqui dentro Lavar as mães, ter um bafo de cigarro para falar com os clientes, parabéns Não, eu vou escovar meu dedo Vai ter o quê? Vou escovar uma bala Chatão pra caramba, né? Absurdo O dono não está aqui Não tem a carne para fazer o prato do dia de hoje O cara puder comprar outro Absurdo Ele não atende? Ô, Donato Oi? Não sai nenhum virado aí? Por enquanto não, está as bistecas congelando, não tem couve ainda Daqui a pouco ele come, uns 40 minutos aí Jacão está inconformado com o atraso do dono do restaurante Mas quando ele estava quase desistindo, JC finalmente chega com as compras do dia Eu muito quero Tá, aí ó, faz o couve aí rapidinho, Nonato, por favor Ô, patrão Como vai? Onde você estava? Mercado Mas agora? O que compra de dia, vende à noite A maioria dos clientes do bairro já entrou no vizinho Então você pode fechar esse restaurante Não, não é assim Se você guarda isso aí, que eu comprei hoje Eu fecho hoje Eu abro amanhã Não, infelizmente a gente está batalhando A gente vai dar outro Todos os caras do bairro estão almoçando do lado O que você vai abrir hoje? Mas, chefe, é a situação que a gente se encontra Mas é ridículo Concordo, mas é o que tem pra hoje Isso aqui não tem pra hoje? Cliente O Jacão chega dando patada Mas ele precisa entender que eu não posso comprar 5, 6 quilos de tomate todo dia Porque eu não tenho grana pra repor Tudo sou eu, tudo sou eu, tudo, tudo, tudo Ninguém consegue fazer nada Não tem mais barulho Porque o Fábio saiu, comprar alguma coisa Quanto é o quilo? 7,20 7,20, mano? Foi meio quilo só, isso o Jacão quiser É o que tem, pronto O filé de melusa não vai ter Não vai ter? Não vai ter Mas acontece muitas vezes que for as coisas É devido a ele mesmo É Ele tem que procurar se organizar também Escolhendo 50 pratos pra comer Quero ver se vai caber tudo no bucho dele Bora, 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 bora Já prepara a salada do pitadinho? Já chegou, já tá pronto aí? Bora, bora, bora Acabou de tranquilidade O bairro, já lindo, tranquilidade Ninguém pensou mudar o nome do bairro depois que ele chegou aqui? Vamos, vamos, vamos É muito, foi só um Esse lugar Muito pesado Ele é geruíno Você pode botar Com qualquer músico vivo aqui Esse cara vai estragar o som Cadê a porção do queijo coalho, velho? Cadê o queijo coalho? Ele cortou todo Olha ali Meu Deus do céu Mas não é assim que tem que cortar Por que que cortou o queijo coalho assim, desse jeito? Porque a gente esqueceu Eu falei, corta tudo assim E agora, como é que vai fazer? Compre um pedaço de queijo coalho Queijo coalho é barato não, pai Quase 30 reais um quilo É só dinheiro jogado fora Só dinheiro jogado fora Se cada vez que eu pego uma coisa Ele precisa sair na rua correndo Quando ele busca a minha encadorinha Eu prefiro comer na casa em frente Verdade Gostou Aqui a notinha aqui É pra gente ver depois Esse negócio aí De ter desperdiçado o queijo aí